O acidente causou um grande engarrafamento na avenida Frey Serafim. Os carros tiveram que desviar por outras vias. Bem aqui é aquela faixa exclusiva para os ônibus. E tudo indica que tenha sido este ônibus que tenha provocado todo esse acidente, provocando um grande engarrafamento, envolvendo cerca de 12 veículos, inclusive uma motocicleta. Um grande prejuízo para as vítimas, que vão ter que arcar com tudo isso. Esse homem foi um dos primeiros a ter o carro atingido. E conta parcialmente como tudo aconteceu. Ele saiu da linha dele e foi batendo os outros carros. Ele só não foi mais adiante porque bateu na traseira do ônibus lá na frente. Prejuízo grande. Mas uma coisa que a gente deve observar é que não há marca de freio. Eu creio que houve alguma falha mecânica. Exatamente o desvio desse ônibus provocou o maior impacto entre os 12 veículos envolvidos. As vítimas foram socorridas com ferimentos leves. Mas somente o laudo pericial vai apresentar a causa do engavetamento. A gente não pode afirmar que foi culpa exclusiva do motorista de ônibus. Pode ter sido falha humana, mas não exclusiva dele. Pode ter sido também falha de outro condutor de outro veículo. Então só a perícia, através do levantamento local do acidente e do resultado do laudo pericial, vai poder apontar a verdadeira causa do acidente. Prejuízo, quem sabe, até de perca total do veículo. E nessa época de final de ano, não é nada agradável passar por um problema desse. Mas alívio para quem levou apenas um susto e um prejuízo bem pequeno. Ainda bem que ninguém teve ferimento, só prejuízo material. E o meu foi muito pequeno. E o meu foi muito pequeno.